Quando saiu esse, quando tu soltou esse vídeo aí, foi um choque bizarro na comunidade inteira. Todo mundo ficou, caralho, o cara cortou a placa, nossa, que desrespeito e tal. E eu confesso que nessa época aí eu era fanboy do YouTube, tá ligado? Porque assim, eu tava começando com... Não é mais? Nem um pouquinho, nem um pouquinho, não demorou muito tempo não, na verdade. Foi em 2016 que tu me cortou, não foi? Foi. Foi. Então, em 2016 o YouTube me fudeu também, mas ele me fudeu grandão, assim, é... Eles fazem umas alterações, assim, meio da noite pro dia, que fode o criador e tu fica sem saber a regra do jogo, tá ligado? E aí, eles me fuderam grandão, aí eu total mudei de lado. E assim, a tua motivação pra... Se eu tivesse cortado a minha placa do YouTube, ela seria por uma outra motivação, seria por uma motivação bem mais filha da puta, eu diria. Seria de protesto mesmo, tipo, eu quero que o YouTube se foda, igual eu falo todo dia, eu quero que o YouTube se foda. Por mim, aquelas placas ali estavam tudo no lixo. Já falei isso várias vezes. Então, por que que tu deixa ali pra todo mundo ver? Porque não é minha escolha, porque se fosse... Aqui quem manda é eu. Se fosse minha escolha, tava todo mundo lixo, pô. Bom, se fosse minha escolha, é tudo como é a minha placa, a primeira placa que eu ganhei. Sabe o que ele fez com a primeira placa dele? Aquela placa bonitona que tava falando aí, de um milhão? Pô, a lesão aquela. Sabe onde é que tava essa placa? Tava no banheiro, assim, a gente mijava e espirrava a místia nela. Porque é verdade que, assim, aquilo ali... Assim, beleza, o YouTube mandou pra tu, caralho, não sei o que, os caras... Porra, sei lá, o trabalho que eles tiveram foi mandar escrever o nome e mandar pra você. Legal, legal. Mas, assim, tudo que acontece em volta ali, que só foge a sua vida, só foge você mentalmente, o caralho... Os caras não te diziam a regra dos jogos, pra mim é um crime absurdo, tá ligado? E... Mano, mas você tá ligado que antes funcionava direitinho, né? Exatamente! Ah! Funcionava direitinho. Porra! Antes eram os inscritos, você se inscrevia no canal, você tinha a sua aba de inscrição, a primeira aba que aparecia era os caras que você se inscrevia. Tu entrava no Em Alta, era quem? Era Resende, Authentic, era sempre o Taser Craft, era sempre um monte, assim. Ah, sim. Não, mas até aí, cara... Mas funcionava até o Em Alta. É, a minha pira não é alterar, por exemplo, agora não é mais os inscritos que contam, agora é não sei o quê. A minha pira é, eles mudam a regra e não te foda se você... O que custa lançar um patch note? Não tem, não tem um patch note, não tem, tipo, ó, agora o que vai valer agora é esse bagulho aqui. É, eles estão fazendo isso agora, agora tem. Agora tem um patch note? Agora tem. Tem um blog do YouTube, uma parada assim. Mas eles colocam todas as alterações, eles explicam. Ninguém vê, ninguém vê isso. Não, mas aí, se tem e ninguém vê, é culpa um pouco de todo mundo que não sabe que tem. Então, mas tem agora. É. Não sei faz quanto tempo. É. Em 2016, não tinha. Nunca. Eu sei que eu tomei no meu cu, grandão, e eu tinha acabado de mudar de cidade, tá ligado? Que tem um pouco a ver com a história de tu ter cortado a placa, porque eu vi um vídeo do casal de nerd que eles levam na placa pra passear no Parque Barigui, e eu achei aquele lugar bonitão, e pouco tempo depois fui visitar a cidade e acabei me mudando pra lá, tá ligado? Então, muito obrigado. Tá ligado.